Depois de 20 anos sonhando com uma moradia digna, hoje Gisélia realizou o sonho da casa própria. Ela é uma dos 70 moradores do residencial Recanto Feliz, no bairro do Costa Azul. Na visita ao decorado, a felicidade estava estampada no rosto. Eu posso agora ter minha casa mobiliada, dar um bom conforto para minha filha, porque antes ela não tinha. Então assim, isso é expectativa muito grande. Com investimento de 5 milhões e meio de reais, esta etapa da obra foi entregue pelo governador Rui Costa. O empreendimento faz parte de um conjunto de novas moradias que beneficiam mais de 700 famílias no bairro do Costa Azul. O projeto como um todo são 718 unidades habitacionais, mais 250 reformas e uma intervenção grande de macro drenagem, de urbanização. E hoje entregando mais 70 unidades. Então são famílias que residiam aqui em casas precárias, em habitações precárias. Todo, muita gente lembra, ocupando as dunas. E um projeto parcialmente foi entregue em 2016. Hoje entregamos mais uma etapa. E até dezembro será entregue mais 143 unidades. E aí finalizando com projetos complementares de urbanização. Além deste empreendimento, o governo do estado deve entregar mais de 100 novas moradias no Costa Azul nos próximos meses. Estamos ainda em fase de conclusão agora em outubro, dezembro. Finalizando em fevereiro mais 143 unidades habitacionais aqui no Costa Azul. Os móveis instalados no apartamento decorado serão sorteados entre os 70 moradores. Os premiados receberão os itens correspondentes a um dos cômodos.